Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace e hoje dia 5 de novembro de 2020 estou trazendo essa aula aqui pra vocês da portuguesa mirinha, portuguesa pequena. Vou mostrar pra vocês quantas pétalas eu usei, a maneira de você formar por camada, com cabine, com arame, laçada, enfim, com muitas dicas pra vocês aqui nessa aula. Hoje nós estamos completando 374 vídeos. Entre esses vídeos nós temos muitas aulas aqui pra vocês com frisador, sem frisador. Então se você já gosta dessa ideia, já deixa o seu like, já compartilha, já faz tudo que uma aluna suflorista faz. Aluna suflorista é assim, já chegou no vídeo, já assinou a chamada aonde? No seu like. No final do vídeo deixa um comentário pra mim, dizendo se você gostou do nosso trabalho, dê sugestões também pra que a gente possa estar trazendo mais aulas pra vocês aqui no nosso canal. Quer receber o nosso catálogo dos frisadores em resina? Esse é o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp também, que eu vou estar esclarecendo pra vocês todas as dúvidas de vocês. Nessa aula também vamos dar a explicação do nosso último consórcio. É, gente, é o último consórcio. É a última oportunidade pra você que quer ter os seus frisadores em resina e ainda não tem porque você não tem cartão de crédito ou por qualquer motivo que seja. Vai ser a última oportunidade pra você estar comprando os seus frisadores no consórcio e ainda mais, com sorteios. Quinzenais e ainda no final do consórcio nós vamos estar trazendo pra vocês um sorteio de dois kits com dez frisadores. Gente, vão ser ao total vinte frisadores que você já vai ter direito pelo consórcio e cinquenta unidades de frisadores em sorteio. Basta só você estar em dias. Quer saber mais das regras? Então assiste a aula também que eu vou trazer a explicação pra vocês. Hoje eu vou trazer essa aula pra vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem comigo até o final da aula e não esqueçam de já deixar o seu like. Vamos então, sem mais delongas, para a aula. Pronto, gente. Vamos pra aula, né? Vou mostrar pra vocês o passo a passo pra gente estar montando essa portuguesa mirim, a portuguesa P, frisada na peça da portuguesa P. Eu não vou mostrar o frisado porque essa peça chegou na minha mão e eu já entreguei pra cliente. Então hoje, infelizmente, eu não tô com ela em mãos. Mas eu trouxe aqui, vou estar trazendo aqui os frisadores em resina, um modelo aqui, ó, costela de Adão, tá? Pra vocês verem a qualidade dos nossos frisadores. Tão vendo? Ó, dentro deles, ó. Tá? Então vou passar mais informações também, gente, do novo consórcio. Mas já já eu passo pra vocês. Hoje nós estamos com uma média de 95 modelos diferentes um do outro. Mas até o final do... até dezembro nós vamos estar com 200 modelos. Se você quer conhecer os nossos modelos, chama no WhatsApp. Vou começar pela portuguesa pequena, portuguesa mirim. Como é que vocês vão fazer? Quando você for fazê-la, você pode estar riscando pela parte de baixo, frisar. Olha esse frisado. Como ela fica, ó. Bem frisada. Ela foi feita na peça em resina. Aqui vocês vão ter que colar também um cabinho, ó. Você não sabe cobrir cabinho? Dá uma olhada aqui nas nossas videoaulas que tem. Uma aula especificamente de cabinho. Ou se você compra o seu, quer economizar tempo e compra, pronto. Fica aí ao seu critério. Só isso, gente. Frisou, colou o cabinho nela. Esse meu cabinho é branco. Eu pintei de vermelho, ó. O cabinho é branco. Eu deixei as pontinhas aqui branca. E pintei de vermelho, que é onde vai aparecer. Isso aqui também é uma dica pra você que compra papel crepom de várias cores. Você pode também tá pintando o seu papel crepom. Aqui, gente, eu fiz uma média de 20 pétalas de portuguesa. Mirim, tá? Aí vocês vão fazer... A quantidade... Que vocês quiserem. Vou tá montando ela nesse miolinho aqui. Esse miolinho tá nessa aula da Jade, que eu ensinei tá aqui do lado. O print dela, ó. Eu fiz ela com bijuteria. Então, se você não viu a aula, dá um cliquezinho aí na aula da Jade. Vou tá utilizando como folha também a Nemésia Grande, que também foi frisada. Nessa aula, justamente da Jade também, ó. No frisador em resina. Tá? Então, vou tá usando aqui cinco folhas. A Cépala. Se houver necessidade, eu coloco uma Cépala. Da própria Cépala conjugada. Frisadores em resina, que nós mesmos estamos fabricando e vendendo pra vocês, tá? Então, eu processo agora linha. A linha 10. Você dá duas voltas na linha. Ó. Venham aqui com o aramezinho. Vamos para as primeiras dicas. As primeiras, eu vou colocar a camada com três. Vocês vão amarrar as três nessa altura aqui, ó. Colocou aqui e inclinou pra trás. Aí vem, dá. Uma, duas, três voltas. Como eu vou usar três pétalas, eu vou fazer com que elas se encaixem. Uma do lado da outra. Ó. Ela se encaixa assim. Agora, eu vou colocar uma camada com quatro. Essas quatro, vocês já não vão mais amarrar aqui, não. Vão dar um pequeno espaço. Coloco aqui a primeira com quatro. Dei só um pequeno espaço embaixo. Essa camada agora vai ser com quatro. Inclino o aramezinho pra trás e coloco aqui. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, gente, eu vou passar as informações pra vocês do nosso segundo, do nosso terceiro e último consórcio. É, gente. É a última oportunidade de vocês estarem realizando o sonho de vocês, pagando de acordo com as suas condições, tá? Então, depois desse consórcio, não vamos mais abrir o consórcio. Aí, aqui você vai e abre ela. Então, essa vai ser a última oportunidade de você estar comprando os seus frisadores no consórcio de acordo com as suas condições e com o frete grátis, tá bem? Enquanto isso, eu vou colocando aqui as pétalas na minha portuguesa pequena. O consórcio, gente, vai ser... Você vai pagar quinzenal. Quinzenal de duas em duas semanas. Aí, agora, gente, eu coloquei três, quatro. Agora, na camada com cinco, coloco mais alta aqui em cima, ó, pra aparecer. Tá vendo? Sempre uma camada mais alta que a outra. O consórcio, gente, vão ser quinzenal. Vocês vão ter direito a sorteio totalmente diferente do primeiro consórcio que nós fizemos. Vão ser vinte frisadores. Você vai pagar por quinzena quarenta e cinco reais. Apenas quarenta e cinco reais. Você vai pagar por quinzena pra ter os seus vinte frisadores. No primeiro foram dez. Agora é vinte. É que você vai abrindo a flor. Pra ela já colocando o espaço que tem que ser. Quando vocês forem pagando, cada quinzena vai ter um sorteio de dois frisadores. Se você pagar em dias... Se você pagar em dias, você vai concorrer aos dois frisadores quinzenal e, no final, o kit de dois, dois kits de... Dois kits de cada um com dez frisadores. Olha como ela vai ficando, ó. Bem mimosa, né? Então, enquanto eu tô montando, eu vou explicando pra vocês, ó. Aqui eu vou colocar agora a última camada com seis, ó. Sempre mais alta pra aparecer aqui uma do lado da outra. Esse sorteio... Esse sorteio... Esse sorteio só vai participar quem tiver em dias. Já se... E se eu quiser... Eu não quero esperar esses seis meses. Eu quero pagar... Pagar antes. Eu recebo antes? Sim, gente. E continua fazendo parte dos sorteios, tá? Você vai pagar antes... A vantagem é que você vai receber logo os seus frisadores. E se você for sorteada, depois a gente envia os seus frisadores também. Você vai estar concorrendo os vinte frisadores, né? Que são dois kits no final e a cada semana. E a cada quinzena também vai estar concorrendo aos dois frisadores, tá? Então, o total são vinte frisadores. Você vai pagar por quinzena quarenta e cinco reais. Pode ser por quinzena, como pode também ser por semana. Você só não pode atrasar, tá bem? Vão ser seis meses de consórcio. Essa vai ser a última oportunidade. Você que tem um sonho de estar com seus frisadores e nunca teve oportunidade, essa vai ser a oportunidade única, porque nós, eu e o professor Josimar, não vamos mais trabalhar com consórcio, tá? Esse vai ser o último consórcio mesmo. Por isso que a gente já colocou logo agora vinte frisadores, tá? Aí você pagando em dias o seu consórcio, você vai fazer parte, sim, dos sorteios, viu? Dos dois sorteios por semana. E também vai fazer parte do último sorteio, tá? Ao total, gente, vão ser cinquenta frisadores sorteados pra vocês. E a pessoa que foi contemplada, ah, professora, eu ganhei o sorteio. Eu fico, ainda continuo nos sorteios? Continua sim. Aí você me diz, ah, se eu quero pagar no cartão, qual é a vantagem? A vantagem é que você vai receber o quanto antes seus frisadores e vai continuar no consórcio. Entendeu? A vantagem é essa. Você vai receber, ó, vou colocar aqui a folha. Você vai receber o quanto antes e vai continuar nos sorteios, tá certo? Então, você pode estar comprando no cartão, por depósito em conta, entre em contato no WhatsApp, que eu vou passar mais informações pra vocês. Mas também o professor Josimar vai dar a última explicação, vai dar mais uma explicação pra vocês como é que vai funcionar o consórcio. Essa folha aqui, gente, a anemésia é grande, ó. Vou estar colocando ela aqui. Tá? Então, quer fazer parte do consórcio? É a última oportunidade. Você que tem o sonho de comprar os seus frisadores e nunca teve, porque não tem cartão de crédito, depende de marido, depende de renda, né? Depende das outras pessoas. Então, é a oportunidade de você estar comprando agora os seus frisadores, ó. Olha como ela fica. Vou passar aqui a fita. Vocês vão ter, quem fizer parte até o final, vão ter 200 modelos disponíveis pra vocês, tá? A gente aqui, com... Aqui até dezembro, a gente já vai estar com esses modelos disponíveis. Modelos que nós ainda não temos no nosso catálogo, mas estamos providenciando pra estar trazendo pra vocês, viu, gente? Então, não se preocupe que modelo e variedade vocês vão ter. Então, vocês olhem. Na concorrência, quem foi que fez isso pra vocês? Só aceita cartão ou depósito. Aqui não, aqui vocês pagam de acordo com as suas condições e quando finalizar, a gente manda pra vocês e ainda vocês vão ter direito a um sorteio de 50 frisadores, ó. Olha como ela fica linda, a nossa portuguesa pequena. E se você pagar antecipado, você recebe antecipado também e continua, como eu falei, fazendo parte do sorteio. Aí, gente, entre em contato por esse WhatsApp que está aparecendo, que eu vou passar mais informações pra vocês por lá. Agora, só entre em contato, gente, em horário comercial, que é de 8 às 6 horas da tarde. De 8 às 18 horas, tá? Gente, essa foi a nossa portuguesa pequena. Esse frisador nós temos no nosso catálogo. O catálogo é esse aqui do lado, olha. Tá lá contando um pouquinho da minha história e do professor Josimar, contando um pouco da história da nossa empresa e também dos modelos que nós temos disponíveis, tá bem? Então, se você gostou da nossa aula, essa é a nossa aula hoje da portuguesa Mirim. Ela fica mais bonita, gente. Aí vocês dizem, ah, já, mas eu tenho a portuguesa grande. Gente, a portuguesa grande, infelizmente, ela não dá essas ondulações aqui, ó, que a portuguesa pequena dá. Ela fica mais alinhada, a portuguesa pequena, do que você for fazer na maior. Mas, enfim, é só uma dica pra vocês. Mais uma aula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esqueça, quer fazer parte do nosso consórcio? Vai ser a última oportunidade pra vocês. E também a nossa promoção de Fortaleza em Recife por R$250,00, os 10 frisadores. E pra todo o Brasil por R$300,00, sem custo do frete. Gente, essa promoção só vai até também agora o final de novembro. Fizemos até outubro, mas foi um grande sucesso. A gente antecipou até novembro. Depois de novembro, nós vamos só voltar a vender as peças pelo valor de unidade, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, entra no nosso WhatsApp, que eu vou estar explicando pra vocês. Olha, gente, ela ficou um mimo. Linda, linda, linda. Estão vendo? Olha. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.